A Associação Rio Grande doense de Imprensa é uma associação que agrega tanto as empresas de comunicação quanto os jornalistas. Na verdade, nós somos apartidários e nesse sentido está a nossa força. A gente está sempre pela briga pelo bom jornalismo. Nessa questão das TVs públicas, o que nós, o nosso conceito, a nossa posição, é de que as TVs sejam realmente públicas e que elas atendam ao público. no sentido de prestar um serviço, ou seja, que elas realmente sejam fortes, que elas tenham audiência e que elas possam fazer uma programação diferenciada das TVs privadas. E é óbvio que nós somos contra o fechamento de vagas, nós somos contra o fechamento de emissoras privadas ou públicas, sempre, de qualquer maneira. Agora, o importante é dizer que quando a gente fala em TV pública, ela é muito diferente de uma TV estatal, por exemplo. No Brasil, o sistema público acabou ficando meio confuso. À medida em que uma TV como a TV é, ela depende diretamente das verbas dos diversos governos, não importa qual governo, é óbvio que nessa mesma medida ela acaba sofrendo interferência desses governos. O que a gente imagina é que a Fundação Piratini e as outras TVs educativas pudessem ter orçamentos diferentes, financiamentos diferenciados, para que não sofram essa intervenção direta dos governos. Vamos imaginar assim, se a TV do Rio Grande do Sul fosse realmente pública, se a Fundação tivesse realmente um distanciamento do governo, neste momento ela não estava ameaçada de ser fechada. Na verdade, eu acho que não vai resolver os problemas do governo do Estado. O governo do Estado, não há dúvida, que enfrenta uma crise muito grave. Não é o único Estado, todos os Estados da Federação, o Brasil, enfrentam uma crise muito grave. O problema é que faz parte das administrações, das decisões dos diversos governos, onde é que vamos ter que cortar e qual é o resultado disso em termos efetivos para os orçamentos. É isso que nunca ficou muito bem claro, ou seja, quanto realmente a Fundação Piratini pesa e quanto o fechamento dela vai realmente significar alívio para essas contas, uma vez que os funcionários não estão sendo pagos. E eu digo os funcionários, o funcionário público em geral, o parcelamento que a gente conhece, o que me parece uma das questões mais difíceis que o Estado enfrenta. Tu não recebeu teu salário em dia, é realmente inimaginável que a gente tenha chegado a este ponto. Os conselhos das TVs educativas, eles foram uma questão importante, ou seja, foram um avanço para as televisões. Eu mesma fiz parte do conselho da TVE por duas gestões, e acho que o conselho, com a participação de representantes da sociedade, com a participação de experts, eles conseguem realmente, de alguma maneira, segurar os afãs dos governos do dia. Eu só acho que isso não foi discutido e feito de uma forma que a gente não precisa ficar nesse vai e vem. Eu tenho notícias de vários profissionais que já foram transferidos para outros órgãos do governo, ou seja, já existe uma ação de desmonte da TVE educativa. Então, também não sei quanto ela consegue sobreviver dessa forma. Eu tive a oportunidade de estar com o presidente da TVE, e o presidente me falava que existia um projeto todo para a TVE, mas ao mesmo tempo que existia um projeto de governo para a TVE, existia a extinção da fundação. Então, na verdade, acho que isso não foi discutido suficientemente, e nós estamos, na verdade, assim, um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, o que a gente chamaria de insegurança, né? Na palavra hoje da moda, conceito da moda é insegurança jurídica. Imaginem a situação desses funcionários, desses trabalhadores, e próprios gestores dessa televisão, à medida em que uma hora ela precisa ser extinta, outra hora ela deve voltar a existir. Isso certamente não faz bem para ninguém, principalmente para a sociedade gaúcha. Não, 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 não.